O Brasil chegou num momento agora que é necessário repensar a forma de fazer a política. Chegou num ponto de saturação, que o balde transbordando. E é imprescindível ter uma reforma política e uma reforma séria, de verdade, que leve em consideração o cidadão em primeiro lugar e não os políticos que se elegem. O povo gaúcho, não deixem de votar. Isso é muito importante para o país, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o país. Reforma política já, por favor, não deixem de votar. O povo gaúcho.